Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, amores, viajei pra São Paulo, fui pra Mogi das Cruzes, lá fiz umas comprinhas, vou mostrar pra vocês. Se você não conhece meu canal, se inscreve no seu joinha aqui, que tem babado e confusão, e vai ter compreenda 25 de março do Brás, em breve, dessa viagem. R$ 7,99, o outro eu paguei, acho que R$ 5,99, o azul, o verde Tiffany, azul Tiffany, não sei, quando eu morava lá. E eu queria o preto e achei, isso aqui é vidro, ele veda bem, pra você colocar biscoito, é joinha. Vou abaixar aqui, daqui a pouco... Voltei, porque dá medo, porque é frito, né? Aí na lojadinha R$ 1,00 compremos badulaquinho aqui, uma bacinha, olha que lindinha, gente, olha que brilho, R$ 3,00. Mas aqui tem R$ 1,00 maravilhoso? Tem, mas tava lá, quis comprar laxa, aproveitei. Tem esse daqui aqui que eu não pesquisei. R$ 1,00, que eu vou dar de presente. Isso mesmo, R$ 1,00. Esse balde aqui, ó, era a cor mais bonitinha que tinha aqui na alça. Então vai ficar na minha lavanderia nova. Não sei como eu vou decorar ainda, mas... Aguarde, porque ó, já dá pra andar na lavanderia lá. Já tá tijolo. Ai, quase estamos na segunda laje. Né? Já vamos pro andar superior, que vai ser os quartos. Se você não conhece, não é que eu tô gravando tudo aí no próximo episódio, vocês vão ver que bacana que já tá na futura casa nova. Eu tô construindo aqui no sul de linda. Ainda no real, comprei mais umas bobeiras. É, R$ 2,00 por R$ 1,00. Vai dar na panuca demais, ó. Tá? Pra jogar a foca, perfeito. Eu já abri aqui, ó. Essas seis colherinhas por R$ 1,00. Qualquer R$ 1,00 tem, mas eu nunca tive dessas, achei interessante. Uma casa que eu fui bom pra criança. Tá vendo? Eu escolhi essa cor cinza, porque eu também nem lembro a cor que tinha mais. Mas eu sei que eu sou do cinza, escolhi o cinza. Tá? Seis colheres por R$ 1,00. Monetinha. Puxinha. Porque agora eu estou lavando louça, lavando minhas panelas sem aquela parte verde, que é a grid, né? A panelinha, a tramantina. Então, pra não estragar, tô usando essa daqui. Lá, aqui também tem desses, eu comprei um legalzinho de outro material de R$ 3,00, no japonês, onde eu moro aqui. Mas eu tava lá mesmo, eu já comprei o cinza desse que eu achei pra reserva. Comprei mais três. Parece que o acabamento dessa aqui é legal. R$ 1,00 cada filtro desse. Tá? Daqui a pouco fica velho daqui uns 20 horas fora. Comprei ainda de cozinha, mais um desse. O meu de apertar, que eu gosto muito, eu quebrei. Eu tenho mais um e um vermelho do essa, novo. Mas tá encaixotado pra levar pra casa na loja, desde que eu cheguei aqui, uns três meses e pouco, que ainda não tem coisa que eu nem mexi, nem vou mexer, porque eu vou mudar de novo. E aí, eu tô usando o meu preto que eu tinha, que eu achei, mas eu deixei um reserva. Deve ter aqui também, mas eu nem pesquisei, porque eu tava precisando, eu tava lá, lembrei, comprei. R$ 1,00. Mais duas escovinhas de dente que eu achei muito legal, as cerdas pretas, olha que bacana. Ai, meu Deus, aquela velha história. Usou? Com a velhinha, 15, 20 dias. Joga fora, põe pra se pegar a sola de sapato. Do seu tênis, do seu filho. Se você não tiver filho, da sua avó, da sua tia, tá? Meninos e meninas, olha isso. Pratinho tinha várias cores. Preto, azul, preto? Não, se fosse preto eu tinha tido, porque eu queria preto. Preto não tinha, não. R$ 1,00. Olha aqui, mas olha que vermelho bonito. Gente, eu tenho coisinhas rosas, mas eu enjoo, então eu vou deixar guardado embaixo. No meu armário, no meu balcão, na minha cozinha nova. Só que eu tinha vontade de usar, mas agora eu não quero mais rosas, não. Eu tô gostando de vermelho e preto. Enfim. No barracão de Mogi das Cruzes, que fica lá, calçadão perto da Marisa. Então, hoje as Marisa. Olha o Jebá, galera. Ó. A louca da capa de almofada. Imprime mais de 10 boletos ali do Ali. E a maioria deles, capas de almofada. A gente adora, uma qualidade excelente. Isso aqui tava preço legal. R$ 7,99. Essa rosa muito linda. Olha que tecido maneiro. E essa preta aqui, ó. Olha que bonita. Tá vendo? Então dá pra fazer uma composição legal. E tá chegando uma cinza do Ali pra mim. Que eu já encomendei. Posso usar depois com essa daqui também. R$ 6,99 cada uma. Gente, vale a pena, viu? Ela tava na promoção. Acho que era certo. R$ 6,99. Tá? Por R$ 6,99. No barracão. Mas no barracão do 100 da cidade. São Paulo, que é perto da 25 de março. Também tem. Lá na General Carneiro. Uma atrás da ladeira Porto Geral. Tem barracão, meninas. Aliás, eu assisti um vídeo de uma moça. Que eu sigo ela. A loja de econômica. Poxa. Não fui lá nem na Daiso. Dessa vez que eu fui pra São Paulo. Porque eu queria vir embora. Sabe quando você quer vir embora? Eu ia pra Campinas. Vai ficar pra outra caseão, né, Ti? E acho que ela vem aqui. E fica pra outra hora. O que mais, meninas e meninos? Que eu já vou mostrar agora. Ah, comprei coisa pra casa. Decoração, lustre. Chuveirão, tal, né? Umas coisinhas ali. Mas vai ficar pro vídeo separado, tá? Que é de decoração pra casa nova. Aí já é outra, né? Vai ser outra. Linha de vídeos que eu vou estar soltando aqui no canal. E você que não conhece o meu canal, se inscreva. Porque vai ter vídeo da 25 de março, do Brás. E sempre tem vídeo de comprinha daqui mesmo. De vlog, de viagem. Dos cambau a quatro. Tá? Ah. Aí lá no Mojo das Cruzes, na perfumaria. Tá cara. Antes de eu ir pra São Paulo. Na noção, na sexta. Isso aqui foi na quinta-feira à tarde. Que eu tava lá. Eu comprei isso aqui, ó. Nunca ouvi falar. Ah, clareteça de tons, pó azul, pó descolorante. Vou fazer na minha pima. Depois eu vou fazer em mim também. Quando eu tiver necessidade. Aqui no salão eu não vou mais não. Ficou bom? Acertou? Deu certo? Deu. Tá até molhado ainda, gente. Agora. Não repara não. Pode reparar também que eu não ligo. Então, olha aqui. Volume 10. 14 reais aqui. Volume 10 aqui pra matizar. Tá? 5,50. Me indicou lá essa moça aqui, ó. 9 reais. 9,90. Acho. A notinha tá aqui, ó. Aqui a notinha. Essas tintas aqui da Salon Line. Tá? Olha, Salon Line, ó. A marca tá bombando em tudo, hein, gente? Então, vamos nessa, ó. A 11,11. E a 12,89. Pra fazer a misturinha pra matizar. Depois que descolorir os cabelão. Aí tem mais nessa loja. E custou essa tinta aí, ó. Nossa, muito barato. 9 reais. Não sei se eu tava aqui, mas... Eu acho que isso aqui ia ser mais caro aqui. Porque o pó era mais caro aqui. Aí comprei. Toca... Enquanto não chegar a minha de silicone do Ali. Que eu paguei 7,50, tá? Muito baratinha. Tô descabelada. Tá molhado. Comprei toca de... Toca para reflexo em PVC. 2,95. Essa. 2,30. Essa. E essa aqui tá dizendo que é até reutilizável. Se eu quiser usar em mim mesmo. Outra vez, né? 3,30. Fiz coleção. Porque eu não vou voltar lá tão cedo. Porque eu não tô pretendendo. O que eu fui pra resolver de particular. Eu não consegui. Não era o momento ainda. Acessamento de carro. Nessas coisinhas. Eu vou tentar fazer por aqui mesmo. Porque eu tenho que transferir o carro pra cá também, né? O carro de São Paulo. E lá no supermercado. Na Gumi eu comprei isso daqui, gente. Épico. Ai. Retro. Comprei pelo cheiro. Anos luz. Que eu não sei o que é um sodorante de spray. Mas eu achei muito legal. Gente, ele é cheiroso. O rosa. Alma de flores. O que é isso? 2,99. Olha que mimo. Isso aí. Tô velha. Vou fazer 50 anos daqui a 3 meses. E eu gosto das coisas. Enfim. Cada um. Só cada um. O que mais que eu ia falar pra vocês? Tem mais umas roupas. Mas tem que se fazer lá no outro vídeo. E a gente vai se falando. Se inscreva no meu canal se você não conhece aí. Porque tem mais vídeo de comprinha chegando aí, ó. Um monte. Porque eu sou assim mesmo. A louca da compra. Depois eu faço o desapego. Aí eu vendo. Aí eu dou. Ó. Essa semana você aparece com umas 6 blusas. Tem roupa já que não me serve. Já vai desfazendo. O sapato do Vinícius. Já doamos o bermuda do Vinícius. Já estão até usando o que eu já vi. O moço que tá lá ajudando na obra. Olha que maneiro isso, né? O pessoal tá usando. É legal, né? O que mais? Quanto mais você dá, mais você recebe, mais você chega. Aí tem vídeo de recebido. Ai, gente. É babado. E confusão. E maneirão. Um beijo aí especial pra minhas amiguinhas que seguem o canal aí. Pra Valerinha. Pra Suziane Diniz. Pra Tiane do Rastos Femininos. Hoje sempre. Graciela Moraes. Simone Coelho. Tá? E muitas meninas aí. Arlete Sumiu. A Dolores. Beijo pra mamãe, como sempre. Acompanha o canal. E Luísa Militão. Que logo tô aí em Belo Horizonte. Ai, adoro. E em Belo Horizonte eu vou no dia. Vou no BH. No supermercado BH que tem Leroy Merlin. Que eu ouvi ela falando no vídeo. E ó. Segura a onda aí. Até daqui a pouco. Gente.